Adesiva! Granada! Alvo eliminado! Vamos! Vamos! Lançando adesiva! Vamos! Vamos! Atingiu! Adesiva! Os outros explosivos! Adesiva! Estou checo! Bomba no ar! Deixa comigo! Ameaça neutralizada! Ameaça neutralizada! Certo! Adesiva! Ameaça neutralizada! Ameaça neutralizada! Ameaça neutralizada! Atenção! Sentinela pronta para destaque. Eliminado. Bomba ativada. Bomba ativada. Aviso, sua sentinela foi destruída. Bomba desativada. Alvo eliminado. Adesiva! Bomba armada. Inimigo morto. Bomba fora do ar. Confirmado. Ajustando a guarda. Ajustando a guarda. Ajustando a guarda. Ajustando o... Ajustando a guarda. No desibo. ... Lançando o adesivo. Lançando o adesivo. Lançando o adesivo. Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Preparem-se.